Tentando a sorte e agora vai vir espada áspera assim espera 3 2 1 e foi olá 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 ol Puxa vida, aquele espadão! O que custa um espadão? Sacanagem! Bom, o que mais é a vida? A chance de arma é zero mesmo. O que mais é a vida? O que mais é a vida? Ah, é... não foi dessa vez. Valeu!